Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho, aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 22 de fevereiro, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 19. Vamos clamar a presença do Espírito Santo, para que seja Ele a conduzir e revelar a palavra de salvação que o Senhor nos reserva neste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos. Quem dizem os homens que é este homem? Responderam, uns que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum outro profeta. Diz-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe replicou, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue que te revelou isso, e sim, meu Pai do Céu, pois eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra construirei minha igreja, e o império da morte não a vencerá. A ti darei as chaves do reino de Deus, o que atares na terra ficará atado no céu, e o que desatares na terra ficará desatado no céu. O Evangelho de hoje nos traz, nesta festa que é a Cátedra de São Pedro, onde realmente podemos rezar com a imagem de São Pedro para a nossa igreja e para a nossa fé, um momento belo de confissão de São Pedro, diante de quem seria a pessoa de Jesus para ele. Quem era Jesus para Pedro? Pedro, Pedro lhe coloca exatamente o que vinha do fundo do seu coração a partir da experiência que ele teve com o Senhor. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Quando Jesus escuta isso de Pedro, a sensação que nós temos na leitura desse Evangelho é como se o coração de Jesus acalmasse, como se o sentimento de Jesus se aquietasse e percebesse que ali ele poderia deixar, na missão daquele coração que se entregou para conhecê-lo, a sua igreja, os seus discípulos, a herança que havia sido destinada a mim e a você, porque pessoas como Pedro, porque São Pedro aqui acolheu, neste ato de fé, o seu relacionamento íntimo com Jesus. Relacionamento esse que fecunda toda a igreja, que chega a nós até hoje por causa desse encontro pessoal que São Pedro se deixou ter com o Senhor. E aqui nós convidamos cada um a uma meditação. Como nós estamos deixando o Senhor realmente se revelar a nós, para que nesta revelação nós consigamos descobrir qual é a missão que nós temos nesse mundo. O que é que Deus nos confia a partir do encontro pessoal que tivemos com Ele? O que é que o Senhor quer que nós atualizemos e que nós frutifiquemos com a nossa missão, com o nosso sim, para render glória a Ele? Não porque Ele quer ser visto, mas porque Ele precisa ser conhecido e amado para que todos possam chegar e provar da salvação que Ele deixou. Nós não vamos fazer nada mais para salvar a humanidade. Jesus fez tudo. Nós temos que deixá-Lo apenas chegar nos corações dos homens para que outros também testemunham. Tu és o Messias, Senhor. Tu és o Filho de Deus, Senhor. Tu és aquele que o meu coração encontrou e porque eu te encontrei, minha vida ganhou um sentido. E nesse sentido, eu acolho tudo o que Tu queres para mim. Eu acolho a missão que tens para a minha vida. E assim nós conseguimos, atualizando essa palavra, vendo esse diálogo tão amoroso de pastor para ovelha, de coração para coração, entender que o Senhor também quer completar esse Evangelho comigo e com você, revelando o que Ele confia a cada um de nós. Será que temos colocado toda a atenção do nosso coração, do nosso olhar, do nosso pensar, em entender isso, em compreender que temos uma missão e que o Senhor quer revelar assim como revelou a São Pedro? Precisamos acolher apenas aquilo que é da vontade dEle. Não nos preocupemos com o mais nem menos do que isso. Apenas a vontade de Jesus. E assim podemos testemunhar como São Pedro testemunhou. Que temos fraquezas, que temos limitações, que podemos no caminho nos desanimar, que podemos até mesmo nos assustar com a nossa lentidão, mas nunca deixá-lo sem amor. Porque um coração que se apaixona por esse mistério vai com todas essas misérias, com todas essas incompreensões e deixa o Senhor nos converter, porque nos encontramos e atualizamos esse encontro de amor. Essa foi a história de amor de Jesus com São Pedro. Mas nós temos uma história de amor com Jesus. E a partir da leitura desse Evangelho, a partir desses fatos da história da vida de São Pedro, somos convidados a mergulhar durante todo esse dia na nossa história de amor com Jesus. E na confissão que fazemos a Ele, para deixar que Ele também possa confessar, revelar a missão que temos nesse mundo. Que Nossa Senhora assim nos acompanhe, interceda por nós, nesse santo propósito, e nos leve até o fim, a vontade de Deus, para as nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãs, seremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe.